ou todas as funções, senão a gente vai precisar de funções especiais, por exemplo, as compostas, a inversa, as exponenciais e a inversa das exponenciais, que seriam as logarítmicas. Ok? Então, a gente vai ver isso um pouquinho agora. Ok. Então, como sempre, fique na vontade de me interromper o momento qualquer que vocês tiverem dúvidas. Ok? Perfeito. Ok, então, a gente vai começar com o que seria uma função, relembrando um pouquinho de uma função. O que seria uma função? O que seria uma composta de função? E depois a gente faz exemplos, o que seria uma inversa de uma função, e depois a gente faz alguns exemplos sobre o que seria uma função exponencial e logarítmica. Ok? Então, começamos. Então, o que seria... O que seria, então, uma função composta e inversa? Vamos começar primeiro com a definição de função mesmo, relembrando, tá? Então, uma função, basicamente, é a seguinte. Uma função... De novo, vou pedir a vocês, por favor, quando entrarem na aula, desliguem o seu microfone. Ok? Obrigado. Então, como falei, a definição de uma função é a seguinte. Vamos relembrar, talvez muitos de vocês conheçam. Então, qual seria a definição de função? Uma função é basicamente uma lei, sim? Uma lei, sim? Uma lei, uma regra de correspondência, sim? Que associa a cada elemento de um conjunto de, sim? A cada elemento de um conjunto de, um único, ou seja, um único elemento chamado f de x, sim? A minha função vai ser chamada f, em um outro conjunto e, sim? Essa é a definição abstrata do que seria uma função, tá? Os conjuntos de e e podem ser quaisquer. Esse é o conjunto de pessoas, um conjunto de carros, um conjunto de números, ok? Geralmente, para a gente, o conjunto de e e vão ser subconjuntos dos números reais, ok? Então, a notação para a função é essa daqui. F, que vai de um subconjunto de e vai parar em valores em um subconjunto e, que diz que a cada elemento x de d, ele faz corresponder um elemento f de x de e. E, observação na definição, você tem que fazer isso com cada elemento de d e tem que fazer corresponder um único elemento ne, ou seja, um único. Não pode acontecer o seguinte, essa função f, a representação em diagrama é essa daí. Então, por exemplo, a x, esse x que está em d, a f de x vai estar aqui, vai ser um único elemento, sim? O que quer dizer um único elemento? Ou seja, não pode acontecer, não pode acontecer o seguinte, não pode acontecer o seguinte. E a esse, por exemplo, a esse elemento y de d, não pode acontecer que ele tenha duas imagens, ou seja, não pode ser dois elementos, por exemplo, a e b no conjunto e. Isso não pode acontecer, porque isso já não é uma função, tá bom? A definição de função é que a cada elemento de d, você vai fazer corresponder um único elemento do conjunto e. Ok? Essa é a definição de função. Ok? Então, em geral, como falei, em geral, esses conjuntos de e, em geral, esses conjuntos de e vão ser, para a gente, conjuntos de números reais, sim? Os sub-intérvalos, união de intérvalos, tá bom? Então, agora, o conjunto de, que aparece na definição, geralmente é chamado domínio da minha função f, tá? Ele é denotado, a gente vai denotar por dom de f, em alguns livros, ele é denotado por d de f. Ok? Segunda, a imagem de f é o conjunto de todos os valores possíveis, f de x, obtidos quando você faz variar o x, que vai ser o elemento, o elemento de d, em todo o seu domínio, tá? Esse conjunto vai ser denotado, para a gente, por im de f. Significa a imagem de f, tá bom? Agora, o símbolo que representa o número arbitrário, aqui, o símbolo que representa o número arbitrário de uma função, é chamada variável independente. Ou seja, nosso caso, por exemplo, aqui, nosso desenho, quem seria a variável independente? A variável independente seria x, tá? Variável independente. E essa daqui, a imagem, que seria f de x, é geralmente chamada variável dependente, tá? Ou seja, a variável, ou símbolo que representa o número na imagem de f, é chamada variável dependente, tá bom? Porque ela vai depender da variável independente, que seria x, tá bom? Então, outro fato importante de uma função é o gráfico. Uma função que vai agora de R em R, ou seja, agora eu vou considerar os meus conjuntos acima. D e E vão ser subconjuntos de R para a gente. Então, ou seja, eu estou dizendo que esse vai ser um subconjunto de R e E também vai ser um subconjunto de R. Ou seja, agora D e E são subconjuntos de números reais, tá bom? Então, nesse caso, a gente tem um subconjunto que vai morar no plano cartesiano, que vai ser chamado de gráfico da função, que a gente vai chamar gráfico de F. Esse conjunto vai ser denotado por gráfico de F, tá? Esse conjunto coleciona basicamente todos os pares ordenados, já no plano R2, tais que a segunda coordenada Y seja igual a f de x, que seria a imagem por f da variável x, onde você vai fazer variável x no domínio de F. Ou seja, em resumo, o gráfico, se vocês quiserem um gráfico de uma função de variável real, seria esse. O gráfico coleciona todos os pares ordenados em R2, tais que a segunda coordenada é f de x, onde x tem que estar no domínio de F. Esse conjunto vai ser um subconjunto conjunto de R2, tá? Ou seja, ele morra em R2, tá bom? Então, uma ideia gráfica de um gráfico seria esse, por exemplo, minha função, a gráfica seria nesse laranja, tá? Esse daqui vai ser essa curvinha laranja vai ser a gráfica de F, tá bom? Então, essa gráfica é mais ou menos assim. Você pega um x, por exemplo, aqui no domínio, por exemplo, suponhamos que o domínio de minha função F, que vai do intervalo, nós suponhamos que o intervalo fecha na V em R, o que faz? Pega um elemento x na V e você calcula a imagem que seria f de x, né? E esse é o número no eixo Y. Então, esse ponto aqui, a gente viu na aula passada, é representado por a coordenada horizontal, que seria x, e a coordenada vertical, que seria f de x, certo? Então, esse ponto está na gráfica de F, nesse conjunto, porque a segunda coordenada é justamente f de x, que seria a primeira coordenada por f de x, certo? Então, analogamente, isso seria um gráfico de uma função, função, sim? Então, a questão é, uma função, a gente falou que é uma regra de uma lei ou uma regra de correspondência, que faz o quê? A cada ponto do conjunto de partida, que seria o D, ele vai corresponder um único número no conjunto de chegada, um único número. Então, e aí a gente define o gráfico. Então, uma pergunta no gráfico seria, como sabemos, ou seja, a gente sabe que em R2, como na aula passada, a gente viu como o gráfico poderia ser reta, né? A reta seria uma reta, uma linha reta. Mas em R2 também existem curvas com uma circunferência, né? Como a gente viu na aula passada, seriam círculos. Então, uma questão importante, usando o gráfico, é saber quando um gráfico em R2, sim? Quando um gráfico em R2 representa o gráfico de uma função. Então, essa é uma questão importante, porque, então, aí vem o teste, para saber se olhando só para o gráfico de uma de uma curva, digamos, em R2, se ela é um real de variável real, basicamente vocês têm que usar o seguinte teste, chamado teste da reta vertical. O que diz esse teste? Se você tem uma curva no plano R2, e você quer saber se essa curva é o gráfico de uma função de variável x, isso vai acontecer se somente se toda a reta, nenhuma, ou seja, não tem que existir nenhuma reta vertical que corte a curva em mais de uma vez. O que quero dizer? Então, vamos vir aqui. Então, do lado esquerdo, eu vou ter uma curva, uma região em R2, se esse vai ser o gráfico. Ainda não sei se o gráfico, vou ver se essa curva em R2, curva em R2. Não dizem, ok? Laranja. Eu quero saber se essa curva laranja seria o gráfico de alguma função ou não. E a ideia é usar o teorema, o teste da reta vertical assim. Então, o que me diz? Você pega pelo menos esse ponto, por exemplo, e se você vai construir uma reta vertical. O que quer dizer reta vertical? que vai ser paralela ao eixo Y. O que quer dizer que duas retas são paralelas que nunca se intersectam. Ok? Em R2. Então, você construiu essa reta e você se pergunta, essa reta em vermelho aqui, passa por esse ponto da curva, será que intersecta mais de uma vez a curva laranja? E a resposta é que não, né? Nesse caso é não. Então, e se essa propriedade se satisfaz para todo o pontinho que você pega, que você toma nessa curva laranja, então, quer dizer que essa curva é o gráfico de uma função de variável real, que a gente vai chamar f, sim? Usando o teste da reta vertical. Agora, então, como seria um gráfico em R2 que não, ou um desenho em R2 que não seja uma função, sim? Esse lado esquerdo é o gráfico de uma função de uma variável real. Do lado direito, então, como seria um desenho em R2 que não seja o gráfico de uma função? Ok. O desenho vai ser o seguinte. Você vai considerar uma parábola se abrindo para o eixo X, por exemplo, essa parábola laranja. Então, essa parábola, eu me pergunto, será o gráfico de uma função de uma variável real? Vamos saber. Então, usamos o teste da reta vertical. O que me diz? Vou pegar um pontinho, por exemplo, esse daqui. Ok? Esse daqui. Antes disso, por exemplo, eu posso pegar esse pontinho aqui. Sim? Sobre a parábola. Eu vou construir uma reta vertical. Construir essa reta vertical. Sim? E pergunto, essa reta vertical que passa por esse ponto, ela intersecta ao desenho laranja em mais de um ponto? a curva intersecta a curva laranja em mais de um ponto? A resposta é que não, né? Só intersecta essa curva em esse ponto. Perfeito. Pegamos outro ponto. Esse ponto aqui, sobre a reta laranja. E faço o mesmo. vou construir uma reta vertical. E pergunto, essa reta vertical que passa por esse ponto, ela intersecta ao desenho laranja em mais de um ponto? E nesse caso, sim, né? Porque aqui também está intersectando. Você pode fazer o mesmo com todos os demais pontos sobre o desenho laranja que não seriam nesse ponto. Então, isso vai acontecer que todas essas retas vermelhas vão intersectar o gráfico laranja em mais de dois pontos. Em dois pontos, pelo menos. Sim? Então, o que me diz o teste da reta vertical? Se isso acontecer, você não tem como dizer que esse gráfico total, que essa parábola seja um gráfico de uma função de variável real. Certo? Então, mas aqui você tem que ter cuidado. Isso é considerando a parábola toda. A parábola toda e laranja não é um gráfico de uma função de uma variável real. Nesse caso, uma variável na variável x. Certo? Agora, mas você pode considerar pedaços. Por exemplo, posso considerar um pedaço. Posso quebrar essa parábola em dois pedaços. Vou pegar esse ponto aqui e posso considerar a parte da parábola que está embaixo. Por exemplo, essa parte aqui em verde. Tá bom? Essa parte em verde. E me pergunto se essa parte em verde da parábola, será que é um gráfico? Então, usando o teste da reta vertical, vocês pegam qualquer ponto sobre essa parte da parábola em verde. E vocês vão ver que o teste da reta vertical vai te dizer que sim. Exatamente esse seria um gráfico de uma função de variável x. Tá? E analogamente para a parte da cima. Se você só considerar a parte de acima, até esse ponto da parábola, esse desenho vai ser um gráfico de uma função de variável x. Tá? Então, notem aqui que às vezes vamos ter desenhos em erro 2. Tais que o desenho todo não vai ser o gráfico de uma função de variável real. Mas... Cabe a possibilidade, pode ser possível, de você quebrar o teu desenho e pegar pedaços do teu desenho para considerar gráfico de funções. Isso sempre é possível. Tá? Perfeito. Então, essas duas observações e esse teste da reta vertical para vocês olharem quando um desenho em R2 define um gráfico de uma função de variável real. Tá bom? Agora, isso é um teste importante. Agora, existem funções bem particulares. Vamos começar com as funções pares e impares que são importantes. Por que são importantes? Porque, basicamente, usando o gráfico, você pode dizer quando uma função é par e quando uma função é impar. Tá bom? Então, aí temos... Vamos pegar uma função definida no subconjunto D de variável real. Então, essa função vai ser da par. se para qualquer elemento do CPA no domínio, o menos, o negativo desse elemento também tem que estar no domínio. Tá bom? E tem que acontecer que quando você calcula a imagem de f menos x, tem que ser igual a f de x. Sim? A gente vai fazer um desenho gráfico para que vocês vejam como que seria a gráfica de uma função par, ok? f vai ser dita, por outro lado, uma função impar, se para qualquer elemento do domínio, o negativo também tem que estar no domínio. E, agora, o inverso. Então, quando você aplicar f de menos x, ele tem que ser igual ao negativo de f de x. Tá? Então, remarcas. Por que são importantes? Como você detecta se um gráfico de uma função é par ou impar? Só olhando pelo gráfico. Então, a gente vai ver nas definições, aqui nessas definições. Então, o primeiro item é que o gráfico de uma função par, sim? É simétrico com relação ao eixo y, sim? O que quer dizer isso? Você tem um plano cartesiano, sim? x, y. Qualquer... Você basta graficar, para obter a gráfica de uma função par, basta graficar, ou obter o gráfico de quando x é zero, quando x é positivo, maior ou igual do que zero. Se você teve essa parte, você automaticamente já sabe como que é a gráfica ou a parte da gráfica para x negativo. É só projetar em relação ao eixo y. Basicamente, isso é o que eu disse. Isso é o que significa que se é simétrico. Tá? Daqui a pouco a gente vai fazer um desenho. Por outro lado, o gráfico de uma função impar vai ser simétrico com relação à origem, sim? O que quer dizer que se é simétrico? Agora você vai fazer o seguinte. Você vai ter uma gráfica do lado para x positivo, por exemplo. Vai ter uma gráfica. E você vai dobrar esse desenho em R2, tanto para cima como para embaixo. Depende do gráfico, né? Por exemplo, eu posso dobrar para baixo em relação ao eixo x e depois dobrar com relação ao eixo y. E o desenho que aparecer para x negativo, quando você dobrou, essa vai ser a gráfica da sua função impar. Tá bom? Então, o que quero dizer? Graficamente, o que quero dizer? Primeiro, a função par. Uma função par, como disse, é simétrica com relação ao eixo y. Então, eu tenho meu eixo y no plano cartesiano. Então, como eu falei, o zero, a origem está ali. A gráfica de uma função par, para descobrir a gráfica de uma função par, basta você desenhar a gráfica, ou seja, encontrar a gráfica para x menor ou igual do que 0, ou para x maior ou igual do que 0. Tanto faz. Para x maior ou igual do que 0, essa parte aqui. Então, automaticamente, como você encontra a parte para negativo? Basta você projetar essa curva em relação a azul, em relação ao eixo y. setor girando, se vocês quiserem, se for uma folha de papel, você vai dobrar em relação ao eixo y. E vai graficar essa parte azul nesse lado esquerdo. Quando você faz isso, vai obter a gráfica essa parte aqui. Então, a gráfica de uma função par, tem essa propriedade. Essa vai ser a gráfica de uma função par. Ok? Que, por outro lado, como seria... Ok. Como falei. Então, a gráfica de uma função é em relação ao origem que vocês vão graficar. Vocês têm que conhecer a gráfica para x menor ou igual do que 0, ou para x maior ou igual do que 0. De igual maneira. Tá bom? Então, por exemplo, da mesma maneira. Vou supor que a gráfica eu conheço, eu consigo fazer o desenho para x maior ou igual do que 0. Ok? Então, suponhamos que esse daqui... A gráfica de minha função... Suponhamos que em... Ok? Uma vez que eu tenho isso... Para... A gráfica de... Você tem o eixo x... Agora você vai dobrar como se for uma... Você vai... Você vai... Você vai... Você vai... Essa... Curva... E... ... ... ... ... ... ... que vai ser a professora e vai ser esse pode falar tá travando o áudio tá travando muito professor e a sua transmissão caiu e tem hora que não dá pra pra ouvir o que o senhor fala acho que ele caiu nossa, tava achando que era a minha internet eu ia dizer, meu Deus, não é possível eu também também achei que fosse pois é, também achei já tava quase ligando pra reclamar agora sim, voltei tá me escutando de novo? agora tá melhor? sim, agora sim agora tá melhor se eu puder voltar um porcado pra explicação, né seria bom ok ok então mais uma vez e professor voltou de novo fiquei tá ruim de novo é difícil e para uma função impar sim, para uma função impar vai ser conhecida da mesma maneira sim, tô escutando pode falar então, já faz um tempinho na verdade que a gente tá falando que sua voz voltou a alagar é que você alaga tanto transmissão o seu internet deve estar tão ruim que você nem consegue escutar a gente agora eu tô escutando podem falar ainda bem é que eu vou até que vai pra tu voltar de novo porque não escutou absolutamente nada é quando o senhor tá desde onde nós desde onde nós explica só do primeiro gráfico esse gráfico tá amaldiçoado não é possível tem que ser da seguinte maneira então tem que ser da seguinte maneira basta vocês conhecerem o gráfico para x maior ou igual do que zero ou para x menor ou igual do que zero ok? para uma função par se vocês conhecem o gráfico para x maior ou igual do que zero já conhecem para x menor ou igual do que zero e vice-versa tá então eu vou supor que a gente conhece para x maior ou igual do que zero então seria vamos supor que seria mais ou menos a gráfica de uma função par f dessa maneira esse gráfico em vermelho em vermelho tá bom? então como vocês agora construem o gráfico para x menor ou igual do que zero então aí vocês usam a propriedade de que minha função é par essa daí essa relação que f de x é igual a f de menos x basicamente diz que qualquer ponto aqui é x por exemplo aqui para x positivo né? então essa imagem você vai ter f de x aqui vai ser um ponto certo? e menos f de x você vai tirar vai ser um ponto por propriedade como é tem que fazer isso ou seja vai ser a mesma que você calculou para f de x por causa disso basicamente geometricamente isso quer dizer que a gráfica do lado direito você vai ter que como fazer projetar com relação ao eixo y imagina que for uma folha de papel e você vai girar com relação ao eixo y e vai graficar do lado esquerdo essa parte vermelha tá bom? então assim vocês vão ter essa parte do gráfico do lado do lado esquerdo que é basicamente só projetar só projetar imagina uma folha de papel e em relação ao eixo y vocês vão dobrar tanto de direita para esquerda e vocês vão ter só uma curva a de direita ou a de esquerda isso é basicamente como obter o gráfico de uma função par se dobrando agora por outro lado para uma função em par como que seria o gráfico vai ser também dobrando só que a equação que a gente tem é essa daqui que f de menos x agora é menos f de x certo? essa é a equação de uma função em par então isso o que eu quero dizer por exemplo se eu tenho aqui x igual da mesma maneira ou vocês veem conhecendo o gráfico da função para x maior ou igual do que 0 ou para x menor ou igual do que 0 e tanto faz de novo vou supor que a gente conheça para x maior ou igual do que 0 então vamos fazer então aqui então 0 suponhamos que está aí e suponha que a gráfica da minha função para x maior ou igual do que 0 é essa laranja essa parte laranja perfeito como eu obtenho a parte da gráfica de g que é em par aqui é g como eu obtenho a parte da gráfica para x negativo ok você vai fazer o seguinte você vai fazer o seguinte então vai dobrar agora ou projetar em relação ao eixo x primeiro ao eixo x tá primeiro ao eixo x e depois aí quando você dobrar vai aparecer uma curva que vai ser a projeção da laranja que vai ser essa daí aí você vai dobrar mais uma vez só que nesse caso agora vai dobrar em relação ao eixo y vai aparecer vai aparecer do lado esquerdo e a parte que aparece vai ser justamente essa daqui essa parte da curva essa daí então essa vai ser a parte do gráfico da função g para x negativo sim então essa é é assim como se construi o gráfico de uma função impar tá basicamente me diz gráfico da função par é só dobrar com relação ao eixo y tanto para x ou para x positivo ou x negativo gráfico de uma função par você vai fazer dois dobros em relação a x e depois em relação a y e assim vai obter a gráfica de uma função impar tá não interessa se for negativo se você conhece para x negativo ou para x positivo você tem que conhecer algum dos dois ok é assim como se obtém funções os gráficos de funções impares e pares tá bom agora outro tipo de funções interessantes são chamadas funções crescentes e como diz o nome para a direita e o gráfico de uma função decrescente quando você olha de de esquerda para a direita ele vai ser decrescente vai decrescer o gráfico vai para baixo para y negativo então definição formal é a seguinte a gente vai pegar um ponto uma função se ele vai ter a ver o real vamos a dizer então que minha função é f é crescente em d se quaisquer pontos que você pegar distintos por exemplo x menor estricto que 1 que estejam em d as imagens quando você calcula as imagens as imagens tem que continuar mantendo a desigualdade fdx1 tem que continuar sendo menor estricto que fdx2 tá e decrescente vai ser a mesma definição só que você vai trocar no lugar das imagens menor estricto agora vai trocar por maior estricto eu quero dizer quaisquer dois pontos que você pegar no domínio com x1 x2 por exemplo x1 menor estricto que x2 quando você calcular as imagens as imagens agora no lugar de manter a desigualdade estricta você vai trocar aqui era menor estricto agora quando você calcula as imagens vai ser maior estricto tá vai ser maior estricto ok então isso é maior estricto tá então de novo como seria a gráfica de uma função crescente e como seria a gráfica de uma função decrescente antes de fazer isso alguma observação aqui em alguns livros vocês vão ver com menor igual ou seja não são menor estricto pode ser menor igual aqui também com menor igual aí isso quando tem menor igual e não tem menor estricto a gente chama de monótona monótona ou não decrescente se não decrescente em alguns livros aqui também para caso decrescente aqui no lugar de menor estricto vocês podem ter menor igual e aqui nas imagens vocês podem ter maior igual de novo nesse caso quando tem maior igual alguns livros chamam de não crescente tá bom são notações mas a definição são as mesmas e a interpretação gráfica é a mesma tá só que por causa do menor igual aqui por exemplo o menor igual aqui as imagens poderiam ser em alguns lugares iguais né mas a ideia decrescente e decrescente é basicamente isso que continue crescendo o gráfico ou o gráfico seja decrescente o que quer dizer isso então vamos fazer um gráfico então como seria o gráfico de uma função crescente lado lado esquerdo assim como falei segundo a definição me diz você pega vamos supor que o domínio é muito grande então x1 x2 números reais tais que x1 é menor que x2 ok a definição me diz que quando você calcula as imagens que vai ser f de x1 e as imagens f de x2 se essa função é crescente a desigualdade tem que continuar semanando se f de x1 ser mais pequeno que f de x2 sim então se você faz isso com todos os pontos do domínio você vai obter que a gráfica mais ou menos faz isso para uma função crescente você vem quando você vai desenhar o gráfico de direita para a esquerda o gráfico está crescendo mais ou menos faz assim vai crescendo nunca pode acontecer que no momento se minha função é crescente em um certo domínio ela o gráfico desce assim porque isso já não seria crescente não pode ter pedacinhos onde o gráfico baixa sempre tem que ir crescendo de esquerda para a direita ok agora o gráfico de uma função decrescente lado direito é o contrário a definição me diz você pega dois pontos agora no domínio x1 x2 de g por exemplo e com x1 menor estricto que x2 e a definição me diz que quando calculo as imagens g de x1 e g de x2 né agora no lugar de manter a desigualdade a desigualdade se inverte no lugar de ser menor igual menor estricto vai ser maior estricto ou seja a imagem de g de x1 vai ser maior estricto que g de x2 então se você faz isso com todos os elementos do domínio então a gráfica vai decrescer o que quer dizer decrescer quando você construi a gráfica de toda a função de esquerda para a direita a gráfica vai decrescendo esquerda começa e vai decrescendo vai baixando e tem que ir baixando e de novo analogamente no caso crescente se essa função é decrescente no domínio no domínio não pode ter a curva gráfica dessa função não pode ir para cima não pode ir para cima aí já não deixaria de ser decrescente então sempre tem que ir decrescendo indo para baixo de esquerda para a direita tá esses são outro tipo de funções que são importantes que são decrescente e decrescente tá bom então vamos saber então alguns só ver aqui só alguns tá um exemplo muito importante são chamadas funções polinomiais polinômios ok o que seria um polinômio um polinômio que eu vou chamar p vai ser uma função que vai p, r, n, r e a cada número real vai assinar essa expressão p, dx tá que vai ser uma combinação linear de potências dx até a potência n tá onde n é um número natural certo e essas constantes aqui que aparecem a n a n menos 1 a 1 a 0 vão ser números reais que você conhece tá números reais e o n é um número natural como falei pode ser 1 2 3 tá pode ser 0 também o n aqui se vocês quiserem aqui vou denotar isso daqui o n n pode ser 0 que 0 é um número natural estou considerando 0 como um número natural ok então esse n acima é chamado o grau do polinômio tá isso é um polinômio tá o domínio desse polinômio de qualquer polinômio de grau n sempre vai ser conjunto de todos os números reais sempre tá sempre vai ser o conjunto de todos os números reais porque para qualquer x qualquer número real que você pegar essa expressão aqui sempre vai dar vai te devolver o número real certo sempre vai te devolver alguns exemplos de polinômios por exemplo são esse pdx 2x potência 9 menos 6x qual seria o grau desse polinômio você olha para a potência de x de maior grau que seria 9 então o grau desse polinômio seria 9 outro exemplo seria esse polinômio seria 26x potência 13 mais 2 e de novo qual seria o grau desse polinômio você olha para a potência de x de maior ordem que seria 13 então o grau desse polinômio é 13 ok então por exemplo casos especiais se minha potência se meu grau de meu polinômio é 2 o polinômio pdx tem essa forma e essa chamada esse polinômio de segunda ordem é chamada função quadrática tá função quadrática se n é 3 meu polinômio vai ser de grau 3 vai ter essa forma ela é chamada uma função cúbica tá então como seria a gráfica de uma função quadrática de uma função cúbica de uma função quadrática e cúbica simples muitos de vocês devem conhecer por exemplo a parábola do lado esquerdo y igual a x quadrado que vai ser um polinômio uma função quadrática a gráfica é justamente uma parábola converte-se na origem e do lado direito uma equação uma função cúbica seria y igual a x cubo seria um polinômio de grau 3 a gráfica seria dessa maneira e bem aqui um bom exercício para vocês seria ver se essa função é crescente posso dizer como tarefa para ver se essa daqui é crescente e se essa é crescente crescente e se essa cúbica também é crescente ou decrescente já já por causa de que falamos acima uno vê que quando desenhamos a gráfica da cúbica por exemplo de esquerda para direita como que vai a gráfica ela vai crescendo né comecei aqui faço vou subindo estou subindo estou subindo sempre estou subindo então olhando a gráfica eu chutaria que essa função aqui é crescente sim então vocês podem ir brincando já com esses gráficos ok um outro exemplo de funções são chamadas as funções potência sim as funções potência são basicamente quase polinômios só que é uma generalização de polinômios você agora vai ter uma função potência a gente vai considerar f de x igual a x a variável x a uma potência a onde esse a sinho a potência vai ser um número real para funções para polinômios essa potência era um número natural o n sinho aqui era um número natural agora para funções potência vai ser um polinômio mas a potência que há não necessariamente é um número natural é um número real poderia ser zero poderia ser pi raiz de 2 pi por isso que eu votei aqui entre aspas que seria por exemplo 2 elevado a potência pi que número seria isso como representaria vocês antes de ver isso antes de dar uma ideia de como seria isso a gente vai lembrar então vai fazer alguns casos especiais para esse tipo de funções potência como falei primeiro caso se nossa potência for um número natural n então essa função potência se reduz a um polinômio de grau n que a gente viu no exemplo acima outro caso se minha potência for um número racional 1 sobre n onde n é um número natural então minha função f de x seria f de x potência 1 sobre n por propriedades das potências eu sei que isso é igual a raiz em cima de x e essa função é chamada função raiz em cima de x tá bom outro exemplo se a for se minha potência for um número negativo por exemplo menos 1 eu tenho que minha função f de x potência se reduz a x a menos 1 que por propriedade você pode escrever isso igual como 1 sobre x isso é chamada função recíproca tá bom função recíproca então alguns gráficos de funções por exemplo para funções funções de raiz enésima seria a função do lado direito do lado esquerdo função raiz quadrada de x que vai ser basicamente a parte positiva da parábola se abrindo para o eixo x o domínio dessa função aqui vocês tem que intuir o domínio dessa função raiz quadrada de x sempre é maior ou igual do que 0 ou seja não existe raiz quadrada de números negativos por exemplo raiz quadrada de menos 1 não existe e por isso que o domínio de x aqui tem que ser maior ou igual do que 0 e por isso sai que o domínio tem que ser esse conjunto aqui o intervalo fechado em 0 e aberto em mais infinito do lado direito temos a função raiz cúbica de x agora o domínio dessa função seria todos os números reais por quê porque raiz cúbica de qualquer número existe mesmo se for negativo um exemplo por exemplo se eu tenho aqui menos 1 qual seria a raiz cúbica de menos 1 seria menos 1 certo porque menos 1 ao cubo é menos 1 certo então por isso que o domínio é todos os reais não só o positivo tá bom ela está definida para todo número real tá isso é quando o n nossa potência é impar né agora a função recíproca que seria 1 sobre x a última qual seria a imagem como seria o gráfico o gráfico seria isso basicamente essa função recíproca é uma hipérbole sim é uma hipérbole rotada vocês rotaram 45 graus sim então e o domínio dessa função recíproca vai ser todos os números reais tais que x é distinta de zero por que que era o domínio da função de uma função era onde minha função estava bem definida onde fazia sentido a expressão só que por causa disso aqui que 1 sobre x qual seria o domínio dessa de x a gente falou nas aulas passadas que não existe divisão por zero nos números reais então o x aqui como é denominador não pode ser zero porque se é zero teríamos 1 sobre ou 1 dividido por zero e isso não existe nos números reais não podemos dividir por zero podemos dividir por qualquer número que não seja zero tá portanto o x você tem que excluir x igual a zero e daí que sai o domínio da função que seja todos os números reais menos o zero tá bom outro tipo de funções interessantes das quais você pode construir com polinômios é a seguinte são chamadas funções racionais as funções racionais basicamente são construídas fazendo quociente de polinômios uma função racional é da forma assim quociente de polinômios p de x de polinômio que de x são polinômios não interessa o grau tá mas quando vocês veem assim um quociente de polinômios essa função é chamada função racional real tá e o domínio dessa função racional são todos os números reais tais que o denominador que seria esse polinômio aqui não tem que se anular então todos os pontos x e nr onde o x não tem que ser um zero do polinômio que é de x porque se é zero se é um zero do polinômio que é de x de novo esse daqui essa divisão estaria você dizendo um número dividido por zero e não existe divisão por zero nos números racionais então você aí tira todos os zeros do que de x no domínio da função racional tá um exemplo é a função recíproca que a gente viu f de x igual a 1 sobre x essa é uma função racional porque o papel de p de x seria o polinômio constante porque como falei no caso de polinômios a potência eu posso tomar como sendo o zero também começando desde zero zero 1 2 3 mil ok se eu pegasse p de x igual ao polinômio constante 1 e p de x ao polinômio constante x então a função recíproca que é dada por 1 sobre x é uma função racional também ok perfeito outro tipo de funções com as que você pode ir brincando e dando muitos exemplos são chamadas as funções algébricas tá que são as funções algébricas uma função f de x vai ser chamada algébrica se ela pode ser construída por meio das operações algébricas adição substração multiplicação divisão extração de raízes e a partir de polinômios tá se você fizer todas essas operações para construir f de x a f de x que aparece aqui então você obtém que tua função é algébrica essas funções são chamadas algébricas por exemplo 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 e essa função raiz cúbica f cinho raiz cúbica de x quadrado mais será que é algébrica ou não então essa função é algébrica né por quê porque ela é construída como peguei você pega o polinômio de grado 2 x quadrado mais 1 e depois que faz tira a raiz cúbica então eu apliquei as operações uma ou várias ou duas operações que me diz a definição de função algébrica portanto f de x é algébrica analogamente essa função aqui g de x no item 2 também é algébrica também é algébrica ok então outro tipo de função importante são as funções trigonométricas da geometria analítica que vocês conhecem ou se não conhecem eu apresento para vocês as funções trigonométricas seis funções trigonométricas elas são periódicas eu vou falar o que quer dizer que é periódico então funções trigonométricas temos seis funções basicamente temos três temos seis se você conhece três as demais você pode construir em base às primeiras três tá a primeira é a seno de x cosseno de x e a tangente de x que é basicamente o cosientar seno de x sobre cos de x depois você construir as outras três que seriam o secante o cosecante e o cotangente que basicamente são os inversos multiplicativos das primeiras três respectivamente tá então todas elas são periódicas o que quer dizer periódicas que basicamente a partir você basta conhecer onde que elas estão definidas ou seja basta conhecer como que elas em um intervalo pequeno elas estão definidas e para conhecer as imagens em todo o erro ou em todo seu domínio você vai transladando para direita ou para esquerda os intervalos ou intervalos onde você encontrou que estão definidos do mesmo comprimento o que quer dizer isso basicamente vou dar uma ideia com a função seno e coseno e qual seria a gráfica mais ou menos então a gráfica seria do seno e do cosseno esse daí o seno é o laranja e a gráfica do seno laranja são ondas e a gráfica do cosseno vai ser a onda em roxo ok então como falei que são periódicas de fato as duas funções seno e cosseno são periódicas de período dois pi o que quer dizer que são de período dois pi basicamente quer dizer o seguinte que seno de x mais dois pi ela sempre vai ser igual ao seno de x sim novamente o cosseno seno de x mais dois pi é igual ao seno de x sim isso essa relação aqui que são periódicas de período dois pi em qualquer intervalo de comprimento dois pi se você conhece a gráfica do seno ou do cosseno você já conhece o valor do seno do cosseno ou a gráfica em todos os reais porque o domínio dessas duas funções vão ser todos os reais tá bom mas para graficar por exemplo a gráfica é você só como falei fazer translações em um intervalo para a direita e a esquerda em um intervalo de comprimento dois pi por exemplo o que eu quero dizer eu vou usar para o seno seno eu sei que é periódica de período dois pi ok como eu faço a gráfica então eu vou fazer o desenho da gráfica no intervalo zero até dois pi tá então o seno é mais ou menos assim esse pedaço aqui eu vou desenhar esse pedaço em zero e dois pi é uma onda do seno de x pronto acabei então como eu desenho a gráfica em todos os demais para os demais x que estão fora do intervalo zero a dois pi fechado então como falei você vai fazer a translação por exemplo eu vou fazer a translação para a esquerda desse gráfico quanto você vai fazer a translação o mesmo o número de vezes que tem o comprimento desse intervalo que seria do período que seria dois pi então vai pegar essa gráfica aqui esse pedacinho de gráfica você vai fazer a translação para a esquerda então esse ponto aqui por exemplo quando você vai pegar essa gráfica você vai ir trasladando quanto um comprimento até dois pi dois pi unidades cheguei isso vai ser dois pi menos dois pi chegou aí mas isso você vai fazer todos os juntos desse peso de curva então você vai transar o comprimento dois pi dois unidades todo esse outro pedaço no intervalo menos dois pi a zero a gente fez a translação à esquerda você pode fazer o mesmo pegar esse gráfico e fazer a translação para a direita mesma coisa quanto você vai transladar quantas unidades para a direita vai transladar dois pi unidades se você faz isso então por exemplo esse ponto aqui vai se mexer quanto para a direita dois pi unidades então se você faz isso com todo o ponto desse pedaço de curva entre dois pi você vai conseguir esse pedaço de curva que vai estar no intervalo dois pi e quatro pi por aqui deve estar o quatro pi e você vai fazendo isso para cada um desses pedaços e você vai operar essa onda inteira laranja que seria o gráfico do seno de x em todo e analogamente para o coseno tá bom então isso é o que significa que uma função seja periódica ou não tá o seno e o cosseno tem período dois pi a tangente não a tangente tem período pi e essas daqui vão ter períodos mas em função dos períodos daqui das funções originais porque por exemplo a secante é 1 sobre cos de x então o cosseno era período de período dois pi então a secante pareceria que deveria ter período dois pi então isso eu vou deixar para vocês brincarem um pouquinho aí ok passamos um outro conceito importante de funções é chamada a composição de funções que seria a composta ou composição de funções nos exercícios vocês vão eu acho que tem nos exercícios dada duas funções encontrar sua composta então que seria a composição que seria a composta ou composição de funções vamos pegar dois funções uma condomínio d que vou chamar f e outra condomínio e que vou chamar dg tais que satisfaz na seguinte condição muito importante que f d que seria imagem essa daqui seria imagem você está aplicando essa daqui seria imagem de f ok essa f dd seja um subconjunto em e ou seja esteia dentro do domínio de minha outra função e ok então aqui como falei então f dd estou descrevendo aí nesse conjunto ok seria imagem ok então você tem direito a falar da pode construir uma nova função que vai ser composta de g com f ou f com g tá que vai ser descrita assim g bolinha f e se lê g composta com f ou f composta com g tá ela vai ir e vai ser uma nova função que vai de onde a onde vai do domínio de f e vai parar em r e como você vai assinar ela você vai pegar um x de d e vai assinar o seguinte você vai calcular f de x e depois vai calcular g a f de x essa é definição de composta é composta a composição de f e g ok e por que preciso que meu domínio que essa condição aqui se satisfaça para poder fazer essa composição porque justamente se você por exemplo se você pegar de d e você não assegurar que f por exemplo poderia ter um elemento de esse conjunto que não está aqui mas e o domínio de g você não vai aplicar não vai poder aplicar a esse elembro então g porque não vai estar definida não está no domínio tá então muito importante essa condição aqui que a imagem de f esteia dentro do domínio da e se vocês querem aqui lembrar não interessa aqui interessa a ordem para essa condição o que quer dizer se você vai com primeiro compor f vamos falar assim primeiro compor f e depois primeiro aplicar f e depois compor com g que você tem que verificar essa inclusão que me diz essa inclusão a primeira função que você está aplicando a imagem dessa função tem que estar dentro do domínio da função de fora que seria de se isso satisfaz você tem direito a falar da composição tá bom perfeito vamos fazer então alguns exemplos então por exemplo vamos pegar duas funções f de x vai ser um polinômio de grau 3 g de x vai ser um polinômio de grau 1 ok então vamos tentar encontrar f composta com g e g composta com f então como ambos são polinômios imediatamente do exemplo acima da função de polinômios concluímos que o domínio é todos os números reais porque os dois são polinômios ok segunda coisa então agora vamos verificar se podemos fazer a composição como falei para fazer esse tipo de composição mais uma vez que você tem que verificar fixa a primeira função que você está aplicando nesse caso seria f né aqui e a segunda que você está aplicando ou a função de fora seria g para que essa composição seja uma função esteja bem definida que você tem que verificar essa condição que te diz você fixa a função de adentro e tem que verificar que a imagem dessa função de adentro esteja no domínio da função de fora então esse é o importante para fazer essa composição se você não verifica isso a tua composição poderia não estar definida então vamos fazer isso para cada uma dessas duas composições então isso eu o que eu faço aqui primeiro eu quero compor essa daqui f composta com g então aqui você ubica quem é a função que está dentro a primeira que está aplicando seria g e a função que está de fora seria f então para que essa composição faça sentido para que eu possa definir uma função eu tenho que verificar essa condição então como minha função de aqui dentro é g eu tenho que minha função de aqui eu teria que verificar o que teria que verificar que a imagem de minha função de dentro que é g que justamente é essa imagem de g estamos nessa condição esteia dentro do domínio da função de fora que seria f mas o domínio da função de fora seria tudo é certo como a gente viu aqui assim o domínio das dois tudo é então pergunta essa daqui essa condição se satisfaz é verdade sim porque g aplicado a tudo é vai te dar um conjunto dos números reais poderia ser tudo é não sei mas vai ser um subconjunto dos números reais portanto essa inclusão é verdade tá então como é verdade posso compor essa função tem sentido vai estar bem definida f composta com g calculo f composta com g então primeiro aqui venho f composta com g definição f composta com g de x e agora aplico quem é g de x g de x é g de x é x sobre 2 aí eu apliquei x sobre 2 depois eu aplico f a x sobre 2 sim mas minha f que me faz f me faz isso a variável que você pegar x você vai elevar essa variável ao cubo e adicionar 1 essa regra de f de x então eu faço isso aqui minha variável nesse caso é x sobre 2 então essa variável f me diz você tem que elevar essa variável ao cubo e adicionar mais 1 tá bom então essa função resultante de x sobre 2 ao cubo mais 1 é a função composta essa daqui e analogamente fazendo os mesmos passos vocês podem fazer o mesmo para essa outra função que seria o inverso que seria g composta com f e a segunda condição vai ser essa daqui também vai ser satisfeita para que essa função esteja bem definida e ao calcular agora a imagem seguimos definição aplicam e vão obter essa função aqui e acontece se vocês percebem que essas duas funções não são iguais são distintas de repente para algum valor de x são iguais mas em geral para qualquer valor é distinto se são distintas ok então não necessariamente essa 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 distinção aqui essa diferença me diz que não necessariamente esses dois caras aqui f composta com g e g composta com r para toda a função são iguais poderiam ser em geral são distintas tá bom perfeito então agora com essa para que estou definindo composição a gente quer definir uma função que é chamada função inversa ok funções inversas então para definir função inversa a gente precisa de composição mas agora a gente já sabe o que é composição de funções mas antes de definir a inversa de uma função precisamos saber quando uma função é injetora o que quer dizer que uma função seja injetora então vamos ver injetora definição lembramos que uma função f vai ser chamada injetora ou injetiva se ela nunca assume o mesmo valor duas vezes isso matematicamente quer dizer o que que se as imagens f f d x y ou seja se você pegar dois elementos distintos no domínio x1 e x2 distintos e você calcular as imagens f d x1 e f d x2 tem que acontecer que essas duas imagens sejam distintos não sejam números reais iguais isso que quer dizer que são injetivas agora essa condição é equivalente a verificar na prática a seguinte condição para verificar se uma função é injetora ou não você que tem que fazer primeiro calcular as imagens de dois pontos arbitrários f x1 e x2 iguais e você no momento de fazer a continha tem que tentar verificar que x1 e x2 são iguais tem que tentar verificar isso se você consegue fazer isso você já verificou essa condição aqui que se os elementos são distintos então as imagens são distintas então agora existe como seria a gráfica alguém estaria se perguntando como seria a gráfica de uma função injetiva ok então a questão seria como saber quando uma função f é injetora ou não olhando para o gráfico para o seu gráfico ok igual que o teste da reta vertical para ver se uma se um gráfico um desenho na rede 2 era uma função aqui tem um teste da reta horizontal chamado reta horizontal o que me diz esse teste esse teste me diz que uma função f vai ser injetora quando você olhar para o seu gráfico se acontecer o seguinte vai pegar um ponto no gráfico dessa de tua função e você vai construir uma reta horizontal não vertical horizontal isso quer dizer paralela ao eixo x e vai se perguntar essa reta horizontal que passa por um ponto do gráfico de f intersecta mais de um ponto até o meu gráfico se a resposta é sim sua função não é injetora se a resposta é não sua função é injetora então uma função injetora olhando para o gráfico se para todo ponto que você pegar sobre o gráfico quando você construir uma reta horizontal essa reta horizontal não tem que intersectar o teu gráfico em mais de dois pontos o que quer dizer isso então fazemos um desenho primeiro vamos supor que nosso gráfico de nossa função é essa daí laranja esse é um gráfico de uma função f quero saber se esse gráfico se minha função é injetora então o teste da reta horizontal me diz pego esse ponto aqui por exemplo o gráfico eu construí uma reta horizontal e pergunto será que essa reta horizontal intersecta meu gráfico em mais de um ponto a resposta nesse caso é não você vai fazendo isso com todo o ponto sobre o gráfico de tua função que seria a laranja então o gráfico do lado esquerdo é o gráfico de uma função injetora então qual seria o gráfico de uma função não injetora vamos para o lado direito eu vou considerar eu vou considerar a função f de x igual a x quadrado polinômio de grau 2 vai ser uma parábola de maneira análoga posso pegar esse ponto aqui o vértice de minha parábola vou construir uma reta horizontal que nesse caso vai ser o eixo x e pergunto a minha reta intersecta o meu gráfico minha parábola de aranja é mais de um ponto nesse caso é sim intercepta só em um ponto beleza mas essa propriedade tem que valer para todo o ponto que você pegar do teu gráfico ok para esse ponto vale beleza pegamos agora esse ponto construiu uma reta horizontal que passa por esse ponto pergunto essa reta horizontal intersecta em mais de um ponto a minha parábola de aranja a resposta é que sim por que intersecta pelo menos nesse ponto também se vocês fizeram isso com qualquer outro ponto que não seja o BXC qualquer reta horizontal que vocês construírem sobre esse ponto sempre vai intersectar em dois pontos a tua parábola de aranja teste da reta horizontal me diz que essa função não é injetora não é injetora ok então olhando o gráfico vocês podem usar para ver se é injetora ou não esse teste da reta horizontal tá bom então por que preciso que uma função seja injetora basicamente em resumo é que quando você quer definir uma função que seja inversa de uma função original você precisa primeiro verificar se essa função é injetora e se não é injetora ela nem tem chance de ter função inversa tá então o que seria uma função inversa agora sim então com isso o que seria uma função inversa então uma função inversa de uma outra função ela é definida assim temos uma função que vai de A a B tal que o domínio da minha função vai ser esse subconjunto A e a imagem vai ser esse subconjunto B tá bom então a inversa de F a inversa de F vai ser denotado por F a potência menos 1 e ela vai de onde a onde agora você vai trocar a imagem e domínio de F para o domínio e a imagem de F menos 1 e agora a minha inversa F menos 1 vai de B a A ou seja da imagem de F ao domínio de F tá ela é definida por essas equações F menos 1 de Y ela vai ser X se somente F de X for Y isso para todo elemento X de A e como falei por definição o domínio dessa função inversa vai ser justamente a imagem da tua função original e a imagem da tua função inversa vai ser o domínio da tua função original seria A tá basicamente então aqui essa é a definição qual seria o problema aqui quando não for injetora isso basicamente me diz antes de falar disso o que me diz minha função vai de A V pega um F de X 1 pega um X 1 e vai F de X 2 certo então agora como falei essa é a inversa essa é a definição poderia existir poderia não existir a pergunta seria todas as funções tem função inversa possuem função inversa não qual a condição que de uma função para que uma função possua inversa qual seria como falei seria a observação que toda a função injetora possui inversa ou seja basicamente se uma função não for injetora então a F menos 1 não estaria definida de forma única isso quer dizer que não seria uma função o que quer dizer isso vamos para aqui como falei a inversa a gente quer que seja uma função vamos supor que nosso F aqui que vai de A em B não seja injetora o que vai acontecer se não é injetora quer dizer que existem dois pontos um X e dois que existem mais iguais que eu vou chamar de A certo por definição então se ela possuir inversa que vai ser F menos 1 quem me disse o F menos 1 o F menos 1 estaria me dizendo o seguinte que vai de BN a esse número A ele F menos 1 está fazendo corresponder o que? o valor X1 e o valor X2 ou seja não temos uma correspondência única porque a esse número A o F menos 1 ele está fazendo corresponder X1 e também está fazendo corresponder X2 e os dois são distintos mas isso isso já quebra a definição de função mas a gente quer que essa F menos 1 seja uma função então para que seja uma função por isso que precisamos que uma função para que possua inversa seja injetora você sempre tem que verificar que a função seja injetora para que ela possua inversa ok? então uma questão aí como encontrar a função inversa de uma função injetora então agora vamos supor que nossa função é injetora e queremos encontrar inversa como encontrar então aí temos uma receita uma receita para encontrar inversa então passo 1 vocês têm que escrever a equação dessa forma Y igual a FDX função original estamos supondo que essa FDX é injetora ok? passo 2 vocês dessa equação dessa equação que vão reescrever vocês vão isolar a variável X tá? quando isolam a variável X vocês vão conseguir basicamente isso nem sempre é possível mas quando é possível vocês vão conseguir escrever X em termos de Y uma vez que vocês chegaram a isolar X quando for possível por isso que estou falando se for possível aí vocês trocam os papéis para expressar FDX em função de X de X e Y ou seja para expressar F menos 1 como uma função de X onde tem X você vai trocar por Y e onde tem Y troca por X ok? e a equação então resultante justamente vai ser Y igual a F menos 1 de X que vai ser a função que você queria tá bom? então vamos aplicar essa receita a um exemplo então por exemplo o exemplo 1 a função FDX dado por X menos pi possui inversa ou não? se a resposta é sim encontra inversa a resposta é que se possui inversa ok? a resposta é que se possui inversa e a contínua é basicamente a seguinte ela possui inversa basicamente o gráfico da minha função está do lado esquerdo que basicamente ela se obtém ela se obtém por por fazer uma translação no eixo X para a direita de unidades da função Y igual a X ao Q a função Q tá bom então o gráfico vai ser esse vermelho aqui dessa função de toda essa parte vermelha então ela está perguntando se o inversa não e a resposta é que sim para que o inversa que tem que verificar esse injetor ok? mas aí olhando a gráfica só a gráfica vocês podem usar o teste da reta horizontal para verificar que X menos pi ao cubo é injetor ok? uma vez que vocês fazem isso a gente então tentamos calcular a inversa quem seria? uma formulinha em termos de X para a inversa então o que fazemos? então como falei passo 1 escreva a equação que seria essa daqui mais F de X seria X menos pi ao cubo ok? agora dessa equação passo 2 me diz isolamos X nesse caso é possível né? então isolando X vocês obtêm essa equação aqui dessa equação 1 ok? uma vez feito isso passo 3 para encontrar a inversa me diz onde temos X e Y trocamos os papéis então onde tenho X eu escrevo Y Y onde tenho Y eu escrevo X ok? aí você obtém na 3 na última etapa obtivemos essa daqui que é Y igual trocando os papéis a essa daqui então isso quer dizer que a função inversa a função inversa F menos 1 de X é justamente essa função raiz cúbica de X mais pi tá essa é a função inversa nesse caso como falei observação não sempre é possível aplicar esse passo 2 porque como falei não sempre vocês vão poder escrever essa equação mesmo que vocês verifiquem que tua função possui inversa mas nem sempre vai ser possível isolar X dessa equação porque essa equação não sei poderia ser muito complexa seno tangente tudo isso com logaritmo natural então vai ser muito difícil tá mas quando for possível você se aplica nessas três passos para encontrar a inversa ok então finalmente para acabar para acabar a aula a gente vai falar de funções exponenciais e funções logarítmicas ok que seria uma função exponencial uma função exponencial é basicamente pegar um número positivo e elevar e variar a base fixar a base como sendo um número positivo e variar o expoente nos números reais a função logarítmica vai ser uma vai ser a função inversa dessa função exponencial tá então vamos lembrar alguns fatos do que seria as funções exponenciais então funções exponenciais função exponencial vai ser desse tipo para a gente vai ser f de x igual a um número real positivo sempre vamos a considerar número real positivo tá não pode ser zero tem que ser maior estricto que zero e vamos elevar a potência x então como falei nossa variável agora é a potência agora é um número real um número real alguns exemplos quando a potência por exemplo x for n a gente já sabe um número real a potência n é basicamente multiplicar esse número n vezes certo a vezes a vezes a n vezes se minha potência x for zero um número real elevado a uma potência zero sempre é 1 seria a função constante 1 nesse caso se minha potência é um número natural negativo por exemplo x igual a menos n número natural elevado a potência a menos n seria por notação 1 sobre a n faz sentido né se minha potência for agora um número racional e sobre q com q positivo por exemplo denominador o número real a a essa potência p sobre q por notação a gente sabe que seria a raiz q cima de a a potência p certo agora tudo bem o que acontece se x agora é um número irracional o que acontece se x é um número irracional ou seja não é real por exemplo x poderia ser pi poderia ser raiz de 2 poderia ser 1 sobre raiz de 3 então que seria o que significaria o número a a essa potência então a ideia intuitiva por exemplo como falei que significaria 2 a potência pi ou 5 a potência raiz quadrada de 3 então como falei a ideia intuitiva basicamente se a gráfica dessa função para x dessa função exponencial por exemplo a ideia intuitiva é que a gente já tem noção até aqui quando x pelo menos é o número racional toda essa parte esse pedaço até aqui a gente já sabe o que significa ax com x mas então por exemplo para dar uma interpretação a esse cara aqui que seria 2 a pi a gente vai tentar a process se vocês quiserem que a gente conheça porque esse 2 é uma potência racional esquerda e 2 outra potência racional esse variando p e q a gente pode se aproximar desse desse valor a gente não sabe no começo qualquer número tem que por exemplo mas a gente pode fazer aproximações tá fazendo aproximações e você vai aproximação quer dizer com noção de ficar muito pertinho quando eu faço variar o número racional p e q tanto pela direita pela esquerda eu posso me aproximar por esses valores para esse número posso ficar muito pertinho tá e a gente vai definir como sendo esse limite entre aspas essa aproximação tá esse 2 a pi é um pouquinho técnico mas não precisa não é necessário que saiba nisso mas é para conhecimento de vocês que como porque dá problema justamente quando x é irracional tá então algumas propriedades dessas funções dos exponentes para lembrar das funções exponenciais algumas propriedades então vamos pegar dois números reais positivos e dois números reais com a esquerda então as mesmas propriedades que vocês conheciam de potências para números irracionais aqui também valem agora para toda potência número real as mesmas propriedades que vocês conhecem das escolas para potências de números inteiros números racionais potências de números racionais aqui também valem só que as potências aqui agora são números reais com a esquerda números reais a nossa base que é A e V eles são números positivos sim mas as propriedades valem por exemplo A a uma potência a suma de potências é produto de A das potências né o ciente de A sobre A sobre A é sustrair as potências A potência X tudo isso a potência Y é A a potência X vezes Y também e A vezes V potência X é basicamente A potência X vezes V potência X o expoente se distribui todas as propriedades são conhecidas da escola só que agora eu estou estendendo essas propriedades para nossas potências não só são números naturais inteiros e racionais agora são números reais poderiam ser pi por exemplo estou dizendo aqui na primeira propriedade que também vale por exemplo se meu A é 2 se eu faço 2 mais raiz de 3 a potência essa propriedade me diz que 2 pi vezes 2 potência raiz de 3 essa propriedade vale está me dizendo tá bom ok então por exemplo agora como falei vamos fazer um exemplo de um esboço de um gráfico de uma função exponencial que seria 2 a potência X vai ser 4 menos 2 potência X então o esboço dessa potência o gráfico dessa potência o domínio de toda de toda qualquer função exponencial vai ser todos os números reais tá bom a imagem é que vai dar o problema a imagem neste caso vai ser desde menos infinito até 4 como vai ser essa função você primeiro como construir o gráfico dessa função 4 menos 2X então como para construir o gráfico de uma função a primeira ideia é você dar valores né então por exemplo quando X quando X então vai você falar X é 0 4 menos 2 a potência vai ser 1 vai ser 4 menos 1 vai ser 3 certo aí você pode ir analisando se X é 1 vai ser 4 menos 2 a potência 1 que seria 2 X é menos 4 menos 2 a menos 1 que seria 4 menos 1 meio vai ser 7 e meios e aí vai brincando né então ao fazer essas coisinhas aí você vai graficando e vai obtendo esse gráfico aqui dessa função como se obtém o gráfico dessa função vai ser justamente em vez esse daqui passa por 3 quando X é 0 como que seria esse gráfico como que você obtém esse gráfico dessa função em base ao gráfico da função 2X é basicamente bem fácil o gráfico da minha função 2X é justamente esse em vermelho pontilhado Y igual a 2X tá bom e o gráfico como se obtém o gráfico em vez usando esse gráfico então por causa de que tem menos aqui quando você multiplica esse gráfico vermelho por menos ele vai se inverter então ele vai vir aqui vai se transformar nesse gráfico azul esse gráfico azul vai ser o gráfico da função Y igual a menos 2X aí você tem que adicionar esse gráfico 4 positivo isso quer dizer que você vai fazer a translação desse gráfico azul para cima 4 unidades e positivos então ao fazer essa translação você obtém finalmente o gráfico em vez que seria o gráfico da tua função isso é uma maneira de obter o gráfico da tua função fdx em função usando o gráfico da função 2X ok agora por que estamos definindo essa função exponenciais porque existe um número chamado número neperiano chamado E é definido como a base positiva se E vai ser uma base positiva de uma função exponencial tal que satisfaz a seguinte condição a função 2X tem que ser menor estricto que essa função dessa base exponencial E a potência X e menor estricto que 3 vezes 3 a potência X e a pendente dessa reta da reta tangente ao gráfico dessa função EDX é exatamente 1 o que quer dizer isso mais ou menos então vamos vir aqui no gráfico então temos o gráfico do lado esquerdo o gráfico da minha função y igual a 2X vermelho por esse ponto que seria 0 1 que passa pela gráfica vermelha da função 2 da potência X eu vou construir uma reta azul M é azul e vou calcular sua pendente a pendente dessa reta vai ser aproximadamente esse valor 0,7 se aproximar D1 tá no lado direito eu vou construir a gráfica da minha função y igual a 3DX que vai ser essa laranja potência X mesma coisa pelo ponto 01 que passa pelo gráfico dessa função laranja eu vou construir uma reta que passa por esse ponto que seja tangente a esse gráfico ou seja tangente que não intersecta em mais de um ponto a esse gráfico laranja vou encontrar sua pendente a pendente é aproximadamente dessa reta 1,1 ele passou de 1 então como falei aqui essa função aqui com essa base número E base neperiana justamente a gráfica vai estar entre essas dois entre a vermelha e laranja só que vai ter a propriedade de que a pendente quando você vai fazer o mesmo pelo ponto 01 construir a reta tangente essa pendente dessa reta tangente vai ser exatamente igual a 1 então como falei quando você faz isso quer dizer basicamente que os gráficos são dessa forma eu construí o gráfico de 3x 2 potência x e o gráfico dessa exponencial de x vai ser assim vai ficar atrapalhado entre esses dois só que quando você vai construir o por esse ponto a tangente reta tangente a tangente vai ser assim tangente por esse ponto essa tangente vai ser pendente vou denotar sub e vai ser exatamente um dessa reta tangente ao gráfico em verde exponencial de x ok então essa é a propriedade importante então por exemplo exponencial de x então é uma a base e é aproximadamente 2,71 esse número que estamos fazendo estamos pegando como base tá então alguns exemplos é por exemplo encontrar o domínio e a imagem dessa função como falei o domínio e a imagem de uma função exponencial o domínio sempre todos os reais então de entrada domínio de f todos os e vou deixar como tarefa para vocês encontrarem a imagem então vai ser como tarefa para vocês relembrar para esse tópico de funções imagem de f de x de função exponencial e funções logarítmicas inversas vocês podem dar uma olhada no livro de Stewart tá ele tem calculou em uma variável ele tem essa parte daqui mais explicada mais explicadinho ok perfeito e como falei finalmente as funções logarítmicas então o que seria as funções logarítmicas como falei elas vão ser inversas de funções inversas das funções exponenciais então aqui muito importante vamos pegar estamos pegando base positiva e agora vamos supor que a base é distinta de 1 tá não é o número 1 então a função exponencial era definida dessa maneira ela é crescente ou decrescente e portanto ela é injetora ou seja quer dizer que é crescente que vai o gráfico de esquerda para a direita vai crescendo e decrescente o gráfico de esquerda para a direita vai decrescendo em qualquer caso vocês podem verificar que uma função crescente ou decrescente sempre é injetora usando o teste da reta horizontal ok como é injetora então essas funções exponenciais com essa base distinta como falei essa base distinta aqui de 1 existe pelo que a gente viu uma função inversa para essas exponenciais que vamos denotar por g menos 1 essa função vai ser chamada função logarítmica com base positiva a e vamos denotar por log sub a log de base a pela definição de função inversa o que quer dizer isso aplicamos log de base a a x que vai ser igual a y definição de função inversa me diz que isso vai ser igual a a potência y vai ser igual a x tá então propriedades dos logaritmos de base positiva me diz que log de base a do número a potência x te devolve o mesmo x essa é pela definição de função inversa e a potência log de base a de x vai te devolver o mesmo x só que para x positivo para x positivo a primeira propriedade vale para todo x real a segunda propriedade vale para todo x positivo essas duas propriedades saem do fato de que o logaritmo de base a é a função inversa da função exponencial de base a ok então propriedades o domínio daí vocês veem que o domínio de qualquer função logaritmo com base positiva sempre é o intervalo aberto em zero e mais infinito e a imagem de qualquer função logarítmica de base a positiva é o conjunto dos números reais tá então algumas gráficas com relação a essas funções inversas então do lado esquerdo do lado esquerdo eu vou dar uma ideia de como vocês eu não falei até agora como vocês obtêm o gráfico de uma função inversa se essa função possui inversa a ideia é seguinte vamos graficar então a função exponencial em verde y igual a potência base a ax que vai ser esse gráfico em verde tá bom ela é assim passa por eu sei que esse gráfico para a com base a positiva eu sei que essa função a potência x é injetora portanto possui inversa como eu posso desenhar o gráfico da função inversa usando essa função o gráfico da minha função original então por propriedades vocês têm que fazer o seguinte vocês vão desenhar no plano x y a reta y igual a x essa é uma reta dependente 1 que passa pela origem de red 2 ok e que vocês vão fazer agora da mesma maneira que no caso de função par em par projetávamos agora vocês vão projetar igual só que em torno dessa reta y igual a x ou seja estou dizendo vocês vão dobrar como se for uma folha de papel mas em torno dessa reta preta que seria y igual a x ao fazer isso vocês vão ver que o gráfico em verde vai ser transformar quando vocês fazem no gráfico em vermelho aqui certo eu dobrei eu tenho isso que vai ser a projeção quando eu dobrar esse gráfico em verde esse gráfico em vermelho justamente vai ser gráfica da função inversa sempre ok sempre o mesmo argumento ok então essa vai ser a gráfica da minha função logaritmo de base a de x com a positivo então brincando um pouquinho vocês podem obter as gráficas do lado com a base por exemplo base 2 vai ser o gráfico base 3 base 5 ok e finalmente propriedades dos logaritmos ok as propriedades dos logaritmos são de repente muitos de vocês conhecem da escola são agora as mesmas propriedades que vocês conhecem da escola a gente vai pegar então x y positivos porque justamente estamos pegando números no domínio da função logaritmo o domínio é todos os números positivos então logaritmo do produto dos dois números x e y são suma de logaritmos logaritmo do quociente de dois números é diferença de logaritmos e logaritmos de uma potência de x com r número real agora número real é basicamente a potência desse para cima e você multiplica logo de base a de x ok então eu vou deixar um exercício para vocês aqui usando as propriedades do logaritmo vocês calculen o valor desse número tá tarefa ok todas as propriedades aqui um dois três para ver quanto que é esse número ok a base e três e três e três ok perfeito e finalmente quando você tem a base a base no logaritmo natural justamente o número neperiano e a notação é bem especial logaritmo de base desse número neperiano e de x você vai denotar ou a gente vai denotar por logaritmo natural de x então usando as propriedades isso basicamente me diz que a função inversa da função inversa da exponencial é o logaritmo natural e essas propriedades se sigam do fato de que o logaritmo natural é a função inversa da exponencial de base e tá agora existe para os exercícios uma fórmula de mudança de base tá para o logaritmo o que ele diz basicamente a mudança de base mudança de base te diz aqui eu estou pedindo que vocês calculem não são exponentes né aqui é log de base 3 do número 108 menos log de base 3 do número 4 para calcular isso vocês têm que usar essa definição aqui essa equação do lado esquerdo é o mesmo que a do lado direito tá ok então a mudança de base é o seguinte para todo número positivo a vai ser a base que seja distinto de 1 temos o seguinte logaritmo de base a de x ele pode ser calculado como logaritmo neperiano natural de x sobre logaritmo natural de a essa fórmula é chamada mudança de base para que serve essa fórmula de mudança de base justamente para mudar de base ou seja essa fórmula aqui basicamente me diz que no lugar de aprender a calcular logaritmos de qualquer base você só precisa calcular logaritmo natural em base e porque qualquer outro logaritmo que você queira calcular em base a qualquer outra base você usa essa fórmula se acabou ok perfeito então exemplo eu vou acabar com esse exemplo aqui seja a b c números reais a distinto de b e c positivo então resolva por exemplo pode pedir o exercício para vocês resolver essa equação o que quer dizer resolver essa equação é encontrar que x o valor de x então para isso você que faz vamos aplicar propriedades de logaritmo e o fato de que a nossa função é exponencial e a função inversa do logaritmo natural então aqui basicamente se aplica vocês tem uma variável de x o que vocês tem que fazer isso é o exponencial você vai aplicar a função logaritmo ambos lados tá então quando eu aplico logaritmo natural exponencial a de x igual logaritmo natural de c vezes exponencial de x e eu vou ter o que propriedade do logaritmo natural do lado esquerdo eu vou ter ax do lado direito propriedade do logaritmo seria logaritmo natural de c mais logaritmo natural de x propriedade do logaritmo tá aqui eu tenho ax x logaritmo de c mais natural de novo logaritmo natural é a função inversa exponencial aplico a propriedade seria só bx certo então eu posso fazer o seguinte a menos b x igual logaritmo de c eu mandei esse b de x para o lado esquerdo com sinal negativo fator é x tá aí e solo x aqui meu dado é que o a é distinto de b então esse número que aparece aqui a menos b não é zero como não é zero eu posso dividir por ele então posso isolar o x seria a menos b e portanto o valor de x na equação seria logaritmo de c sobre a menos b ok então é assim como que você pode usar as exponenciais e resolver uma que hoje tem esse conhecimento e os detalhes no livro de estiver como falei sobre essa função se alguém quer lembrar mais fatos de uma liga de estúdio de estúdio ok asis si estúdio o o o o o e o o o o o o o Obrigado.